Não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. Bom, seguinte galera, deixa eu fazer um aviso aqui logo no começo do vídeo, porque tem uma galera que nova, principalmente no meu canal aqui do Facebook, e não sabe de quando eu falo Minion, quando eu tô falando Bolsominion, não é todos os eleitores do Bolsonaro, tá? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, acho que foi até antes das eleições, o título é, se eu não me engano eu tava falando que nem todo eleitor do Bolsonaro é nazista, mas todo nazista é eleitor do Bolsonaro, fascista, se eu não me engano eu usei o termo fascista. Beleza, então eu quero que você saiba isso, tá? Se você votou no Bolsonaro, porém você não abre a boca pra todas as merdas que o Bolsonaro faz e engole, você não é um Minion, tá bom? O Minion é o cara que engole a seco todas as merdas que o Bozo fala. Beleza, dito isso, vamos continuar o vídeo aqui, o vídeo não é pra falar do Bozo hoje, hoje é pra falar do PT. Seguinte, eu fiz uns vídeos aí, eu postei um vídeo do Ciro Gomes, descendo a porrada em todo mundo, descendo a porrada no PT, descendo a porrada no Bozo, descendo a porrada no MBL e um parceiro meu lá, o Anderson, ele, acho que ele gosta do PT ainda, sei lá, e ele ficou hashtag chateado ou pelo menos ele me questionou, né, a respeito disso. E eu queria falar assim, cara, não é que eu quero mal do PT, tá ligado? Só não quero mais o PT. É inegável que o Bozo ganhou as eleições por causa do PT. Ponto final. Eu tô cantando essa bola desde o começo das eleições, tá? Que o único que iria ganhar do Bozo era o Ciro Gomes. Ponto final, não voto. Nossa, como eu amo o Ciro Gomes. Eu morro de amores pelo Ciro Gomes. Não, cara. Eu já falei, eu não gosto. Por exemplo, o Ciro Gomes é nacionalista. O Ciro Gomes, no segundo turno, ele foi pra Europa. Fiquei realmente chateado com ele. Porém, o voto pragmático era Ciro Gomes, cara. Sinto muito o PT. Eu já tinha cantado essa bola faz muito tempo. Existe um sentimento antipetista na população que tá enorme, cara. Eu não tenho o que defender no PT. Sabe, o PT fez muita merda. O PT foi perseguido? Foi perseguido. Mas, cara, fez muita merda. O Lula, quando tava na caravana, ele foi se abraçar com o Renan Calheiros. O Renan que, tá ligado, decretou o golpe. E aí você vai falar, cara, como é que eu vou defender o PT, velho? Tá ligado? Você está de tiração com a minha cara. Então não dá, tá bom? Não dá pra defender o PT. E quanto mais cedo a esquerda entender isso, que o PT é carne morta, que a gente tem que deixar o PT de lado, entendeu? Mais rápido a gente consegue vencer os Minions. Beleza? Valeu. Boa sorteira. Hashtag, feidei sai.